Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o hipérico. Vocês vão ver que essa substância tem uma certa atuação tanto nos quadros depressivos quanto nos quadros de estresse. Bom, basicamente, quando a gente pensa nessa planta, ela é característica de alguns lugares sombrios, na verdade, ela é um arbusto que tem mais ou menos 80 centímetros de altura e ela vai crescer em toda a Europa e na Ásia. Bom, é importante focar aqui nas propriedades dela. Como todos os vídeos, nós vamos ser direto. Então, o hipérico vai ser utilizado ali, tanto para pacientes com depressão leve, moderada, isso como tratamento adjunto. Pelo menos é assim que os estudos utilizam. Pessoas com ansiedade, pessoas com distúrbio do sono e algumas desordens psico-vegetativas. Como que ele atua? Aqui que é importante. Então, o hipérico vai inibir uma enzima que se chama MAL, a monoaminoxidase. Essa enzima, como vocês sabem, no canal eu já falei várias vezes, ela degrada a dopamina. Então, se você inibe essa enzima, na verdade, você aumenta os níveis de dopamina. Há uma teoria também que a depressão tem a ver com essa questão da dopamina, ou seja, níveis baixos de dopamina. Alguns outros estudos, principalmente animais, mostram que ela tem o poder de inibir a recaptação da serotonina. Se você inibe a recaptação da serotonina, você tem mais serotonina. E a serotonina, na verdade, é esse hormônio, é esse neurotransmissor relacionado com o bem-estar e relacionado também com a melhora dos quadros de humor. Bom, interessante também que o hipérico vai diminuir a interleucina 6. A interleucina 6 é uma citocina inflamatória, ou seja, um mediador que aumenta a inflamação local. Muitas teorias falam justamente isso, a questão da inflamação relacionada com as patologias, principalmente neuropsiquiátricas, tá bom? Então, você tem também um ajuste do funcionamento do metabolismo do GABA, que é esse neurotransmissor, que está relacionado com a diminuição da atividade cerebral. Então, alguns estudos em animais também mostram essa questão relacionada com o GABA. Então, por isso, aumento da dopamina, ajuste da serotonina, diminuição do GABA e diminuição inflamatória por interleucina 6 são fatores relacionados à melhora da sintomatologia. quando a gente pensa em depressão. Importante que a atuação começa ali em 4 a 6 semanas, mais ou menos. Ele é comercializado em várias formas, né? Desde chás, gotas, comprimidos, cápsulas, depende da formulação. Aí precisa ser ajustado pelo seu médico, seu nutricionista, em conjunto com uma farmácia de manipulação que saiba apresentar essa fórmula. Bom, a posologia é utilizada mais ou menos nos estudos, usam 300mg 3 vezes ao dia, né? De modo geral, ele é bem tolerado, tem poucos efeitos colaterais nos estudos. Eu queria trazer um estudo pra você. Por exemplo, teve um estudo pra depressão, duplo cego, ou seja, um grupo de pacientes utilizou hipérico, outro grupo não utilizou, utilizou um placebo, um comprimido que, na verdade, não tinha nada, né? E esse estudo foi feito em 105 pacientes com estado depressivo, irritabilidade, e utilizado justamente a dose que eu falei, 900mg, ou seja, 300mg 3 vezes ao dia, né? 4 semanas, os pacientes que tomaram hipérico demonstraram ali 67% de melhora na escala pra avaliar a sintomatologia depressiva. Então, você veja que interessante. Já tem, na verdade, uma melhora, principalmente quando você usa como tratamento adjunto. Isso é importante. Você não fazer o tratamento isolado. Por isso que é tão importante o médico nutricionista que ajuste a utilização dessa substância com outras substâncias pra utilizar ela como um fator de potencialização, um fator adjunto pra auxiliar no seu tratamento. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro quais são os mecanismos de ação, o que é, como se apresenta dosagem e um estudo que eu trouxe pra vocês. Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Qualquer dúvida, gabrielpavanimed no meu Instagram. Eu respondo e explico pra vocês o que vocês tiverem dúvida. É só entrar lá e mandar a dúvida pra mim. Até a próxima.